Música Livre para todos os públicos Música Olá alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juscelino Neres de volta com as aulas de matemática, tá bom? Aqui no programa Escolha Minha Casa Projeto de Vida, programa este da Prefeitura Municipal de Rosário através da Secretaria Municipal de Educação, beleza? Na aula de hoje, gente, nós vamos falar, né, os alunos aí do segundo e do terceiro ano vão logo buscando aí os livros, né, livro Buriti, tá? E nós vamos falar sobre sequências e nota fiscal, a nota fiscal, tá bom? Alunos do segundo ano vão abrindo o livro na página 65 a 69 e os alunos do terceiro ano vão abrindo aí as páginas de 56 e 57, tá bom? Muito bem, então vamos lá, gente, falando aí de sequência, né? A gente falou de sequência numérica e vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Mas o que é uma sequência, professor? É uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem e essa ordem pode ser crescente ou decrescente a partir de um número qualquer definido antecipadamente. Ou seja, a sequência vai depender aí, gente, da ordem, se é crescente ou decrescente, de qualquer número, a partir de qualquer número que você escolher, tá bom? Então vamos entender melhor, né? Compreendendo melhor. Observe aqui, olha, olha só, gente. Aqui eu tenho, né, três bolinhas, tá bom? E aí, agora eu vou pegar, né, vou formar outro grupo, tá bom? De três bolinhas, portanto eu tenho três, aí eu vou colocar as três e vou adicionar mais três, seis. Agora eu venho, tá bom? Com quantas bolinhas aqui? Eu venho com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá bom? E vou aqui adicionar mais outras bolinhas, tá bom? E aí eu venho com esse mesmo grupo aqui e adiciono mais outras seis bolinhas, tá bom? Então vou formando aí esse grupo, né, de três e depois fomentando para seis, tá? E de seis para nove, e de nove agora para doze, tá bom? Então veio três, seis, nove, doze. Ou seja, o grupo ele vem aumentando, né, a partir do momento que eu fui adicionando. Três, tá? Aí eu tenho três mais três, seis. Seis mais três, nove. Nove mais três, doze. Doze bolinhas. Olha só, teve aqui a ObMap, né? Trouxe aqui também a sequência para facilitar para nós. Aqui eu peguei esse exemplo da ObMap, que é a Olimpíada Brasileira Matemática das Escolas Públicas. Aqui, por exemplo, três, esse mesmo exemplo de cima. Três, eu vou adicionar esse três, mais três, formei o número seis. Aí eu tenho seis, vou adicionar mais três, formei o número nove. Eu tenho nove, vou adicionar mais três no nove, que vou formar o número doze. Então essa sequência aqui, ela foi de três em três. Desde as bolinhas, três. Formei, com mais três, seis. Seis com mais três, nove. Nove com mais três, doze. Três com mais três, seis. Seis com mais três, nove. Nove com mais três, doze. Observe que os números estão indo de três em três. Então essa é a sequência, tá bom? Nesse caso aí, foi de três em três nesses dois exemplos. Sequência, né? Pensando melhor, tá? Aí eu trouxe aqui para nós, né? Eu trouxe aqui esses cubuzinhos, tá bom? E eu tenho aqui, ó, um, dois. Agora eu tenho os dois, mais um, formei três. Agora eu tenho os três aqui e adicionei mais um, formei quatro. Eu tenho os quatro com mais um, cinco. Eu tenho cinco com mais um, seis. Eu vou ter o seis com mais um, sete. Observaram que essa sequência, ela está indo de um em um, a partir do número dois. Eu tenho dois com mais um, três. Três com mais um, quatro. Quatro com mais um, cinco. Cinco com mais um, seis. Seis com mais um, sete. Olha como ficou dois com mais um, três. Três com mais um, quatro. Quatro com mais um, cinco, né? Cinco com mais um, seis. Seis com mais um, sete. A sequência aí, nesse caso, foi de um, né? A partir do número dois, foi de um, adicionando um em um, tá bom? A partir do número formado que eu for descobrindo os números. Muito bem, eu trouxe aqui esse exercício de fixação, pra nós entendermos, exercitar, tá bom? Observe as sequências e diga a ordem e escreva o padrão de cada uma delas. Aqui eu quero que vocês me digam a ordem, se é crescente ou decrescente. E também o padrão. É de quanto em quanto, professor? Muito bem, observe. Eu tenho o número dez. E aí, já pulei para o vinte e um. Ah, professor, dez para vinte e um. A gente faz a continha bem aqui, ó. A gente pode fazer essa continha, pra gente ir descobrindo, tá bom? Então, dez pulou para vinte e um. Vamos pegar o número maior, que é o vinte e um, tá bom? Olha só, vinte e um, que é o maior, menos quanto, professor? Dez, tá bom? Olha, um menos zero, se eu tenho um, vou tirar nada, vai formar, vai ser o mesmo um, né? Não tirei nada dele. Dois menos um, um. Então a gente ficou aqui, ó, onze, né? Ficamos aí com o número onze. Observe que vinte e um pulou para trinta e dois. Ah, professor, então eu acho que está indo de onze em onze. É isso mesmo. Vinte e um mais onze vai dar trinta e dois. Se a gente for fazer esse cálculo, olha só. Onze, né, que a gente tinha. Vinte e um mais onze, não é isso? Vou colocar aqui, vinte e um, mais onze, que é a sequência. O próximo número vai ser um mais um, dois, dois mais um, três, trinta e dois. Então ele vem aqui, ó. A sequência a gente já descobriu que foi de onze em onze. Dez mais onze, vinte e um. Vinte e um mais onze, trinta e dois. Trinta e dois mais onze, quarenta e três. Quarenta e três mais onze, cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro mais onze, sessenta e cinco. Então a gente descobriu aqui a sequência. E o número de baixo? Ah, observe que ele está indo crescentemente, tá bom? Está indo na ordem crescente. E este de baixo? Setenta, professor. E o próximo? Sessenta. Ah, se ele está de sessenta, vai descer para setenta e vai descer para setenta, para sessenta, então ele está diminuindo, tá bom? Então a ordem aí é decrescente. Vamos descobrir a sequência então. Setenta. Agora o sinalzinho de menos, que ele vai subtrair. Menos sessenta. Zero menos zero, zero, professor. Sete menos um, ou desculpa, sete menos seis, um. Então descobrimos aí a sequência foi dez, tá bom? Ah, isso mesmo, professor. Setenta menos dez, sessenta. Sessenta menos dez, cinquenta. Cinquenta menos dez, quarenta. Quarenta menos dez, trinta. Trinta menos dez, vinte. Beleza? Olha como ficou aí. A ordem é crescente no primeiro exemplo. Adicionado o quê? Onze a cada número formado para formar o próximo número. E a outra aqui? A outra, o outro exemplo. Ordem decrescente, que vai diminuindo. Subtrai, né? Subtrai dez de cada número para formar o próximo número. Beleza? Muito bem, gente. Exercício de fixação. Descubra o padrão de cada sequência e complete-a. Como a gente já sabe descobrir a sequência, a gente está vendo aqui, ó, trinta e três, trinta. Trinta, vinte e sete. O número está crescendo ou ele está diminuindo? Ah, professor, acho que o número está diminuindo, porque era trinta e três, voltou para trinta. Então, a gente vai o quê? Usar a subtração para descobrir de quanto em quanto está indo o número. Vamos aqui no quadro? Só para a gente exercitar. Trinta e três. Menos quanto, professor? Trinta. Bem grande para vocês enxergarem aí. O quadro não está muito bom. Três menos zero. Ah, professor, não tirou nada de três. Então, é três. Três menos três, zero. Zero à esquerda não vale nada, não é isso, gente? Então, qual foi o número aí? Três. A sequência está diminuindo de três em três. Então, quem é o próximo número? Vinte e sete menos três. Aqui no quadro. A gente já descobriu a sequência. Vinte e sete menos três. Olha só, vinte e sete menos três. Sete menos três. Só colocar os dedinhos. Vou tirar um, dois, três. Ficaram quantos dedinhos? Quatro, professor. Então, aqui é quatro. Olha só. E aí, aqui não tem o que é diminuído o número dois. Então, ele vai descer. Vinte e quatro. A próxima aqui é vinte e quatro. E aí, vinte e quatro menos três. Aí, você vai fazer o próximo continha para saber, né? Faça aí a sua continha. Vinte e quatro menos três. Estamos diminuindo de três em três. Quatro menos três. Um, professor. Dois não tem o que diminuir. Ele vai descer. Então, ficou vinte e um. Vinte e um menos três. Você vai fazer outra continha de subtração. São vinte e um menos três. Um menos três pode? Não. Pega emprestado do um. Ficou quem? O número onze. Onze menos três é quanto? Nove, professor. Isso mesmo. Aqui, nós tiramos um. Não é isso? Tiramos uma dezena. Ficou apenas uma. Vamos descer aqui. Ficou dezenove. Então, vinte e um. Menos três. Dezenove. Dezenove menos três. Dezesseis. Beleza? Agora aqui, ó. Setenta e cinco. Desceu para sessenta e cinco. Ah, professor. Também está diminuindo. O que que se faz? A subtração. Vamos só descobrir qual é a sequência aí. Tá bom? Setenta e cinco. Menos quem, professor? Sessenta e cinco. Essa aqui vai estar fácil. Cinco menos cinco. Zero. Sete menos seis. Um. Dez. A sequência, ela está de dez em dez. Setenta e cinco menos sessenta e cinco. Vai ser quanto? Dez, né? Então, sessenta e cinco menos dez. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco menos dez. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco menos dez. Trinta e cinco. Trinta e cinco menos dez. Vinte e cinco. E o último número? Vinte e cinco menos dez. Quinze. Beleza? Vinte. Depois de vinte, tem o espaço quarenta e quatro. E aí, professor? Qual é a sequência? Observe que quarenta e quatro, a gente vai para cinquenta e seis. Então, vamos pegar esse número bem aqui, ó. Quarenta e quatro. E aí, a gente está vendo que está na ordem crescente, tá bom? Ordem crescente. Porque está aumentando o número, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Cinquenta e seis, que é o maior. Tá bom? E diminuir de quarenta e quatro. Para a gente descobrir. Seis menos quatro. Dois, professor. Cinco menos quatro. Um. Tá? Na sequência, ela está indo de doze em doze. Na ordem crescente. Vinte. Mais doze. Trinta e dois. Trinta e dois. Mais doze. Quarenta e quatro. Olha só. Trinta e dois. Mais doze. Né? Dois mais dois. Quatro. Um. Três mais um. Quatro. Quarenta e quatro. Então, ficou fácil a gente descobrir, né? Quarenta e quatro mais doze. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis mais doze. Sessenta e oito. Sessenta e oito mais doze. E aí, vai dar setenta. Ó. Sessenta e oito mais doze. Vai dar oitenta. Não é isso? Sessenta e oito mais doze. O quadro não está muito bom, mas a gente dá para fazer. Dois mais dois, dez. Vai um. Um mais seis, sete. Mais um. Sete mais um. Oito. Oitenta. Oitenta. Oitenta mais doze. Noventa e dois. Noventa e dois mais doze. Né? Cento e quatro. Então, ficou assim, ó. Ah, foi só até noventa e dois mesmo. Olha só. A sequência aqui, ela foi diminuindo até quinze. De quanto, professor? De três em três. Aqui, ela foi diminuindo. De quanto, professor? De dez em dez. Aqui, ela foi aumentando. De quanto? De doze em doze. Beleza? Muito bem. Seguindo para frente, né? Nós vamos falar agora, gente, de nota fiscal. Ah, professor, o que é isso? Você lembra que quando você vai ao supermercado com sua mãe, ou então vai em uma loja comprar um móvel, ou um eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira, ou vai comprar um brinquedo, e você precisa ter a nota fiscal. Porque a nota fiscal é o documento que vai transferir aquele bem para você, tá bom? Pode ser de uma casa, pode ser também de um carro, tudo que a gente for comprar, precisa da nota fiscal. E o que é nota fiscal? Nota fiscal é um documento fiscal que tem por finalidade o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem, ou uma atividade comercial prestada por uma empresa, ou uma pessoa física, uma pessoa não comum com CPF, tá bom? Ou outra empresa. É também um recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou serviços. A nota fiscal documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos, tá bom? A não utilização da nota é considerada sonegação. Consumidores devem exigir sua nota fiscal em todas as transações comerciais. Então a nota fiscal, ela transfere o bem que é de uma pessoa ou de uma empresa para você ou para uma outra empresa, tá bom? E ela também recolhe os impostos para o governo, ou seja, quando a pessoa te dá uma nota fiscal, ela vai pagar imposto para o governo. Por isso que é importante você exigir a sua nota fiscal, porque o produto que a gente compra já estão embutidos impostos e as empresas precisam devolver esse imposto para o governo. Senão é só negação de imposto e é crime. Muito bem, eu trouxe aqui, né? Apresentando a nota fiscal. O que tem na nota fiscal? O nome da loja, da empresa, nesse caso aqui, Móveis Jacaré. E o que vem mais na nota fiscal? Vem o endereço da loja, tá bom? Almeida Cajazeiros, o número, o CEP, tá bom? Aqui vem o estado, tá bom? Vem o telefone, vem o CNPJ, que é o registro que a empresa faz, tá bom? Lá na junta comercial, tá bom? A inscrição estadual da empresa. Vem também aqui a data, né? Que você fez a compra, algumas vêm o horário. Vem o nome da pessoa que fez a compra, que é o destinatário. Vem também o endereço da pessoa que fez a compra, na nota fiscal. Vem o município onde você comprou a mercadoria. E vem também aqui, ó, o código do produto e a descrição dos produtos. O que você comprou? Aí vai estar aqui, ó. Colchão de solteiro, cama de solteiro, cômoda, que é aquela que você guarda as roupas. Quantidade, aqui veio nesse caso, três colchão de solteiro, uma cama de solteiro, duas cômodas. E vem também o valor unitário e o valor total, tá bom? Três colchão de solteiro, foi R$123,00, o total deu R$369,00. Uma cama de solteiro, foi R$140,00, como foi só uma, o total é R$140,00. Duas cômodas, né? Como foram duas e o valor de uma é R$174,00, as duas vão dar R$348,00. O total vai ser isso aqui, ó, somando tudo, tá bom? Que deu nesse caso aqui, R$900,00 a compra dessa pessoa, tá bom? E aí também na nota fiscal, que agora ela pode ser eletrônica, já vem algumas lá dizendo o imposto do Estado. Quanto foi que o Estado arrecardou nessa compra que você fez, tá bom? A Prefeitura ou o Governo do Estado. Muito bem, exercício de fixação. Se o pagamento dessa nota fiscal fosse pago com 10 cédulas de R$100,00, quanto seria colocado de troco na nota? Olha só, se ele pagou com uma nota, é, 10 notas de R$100,00, 10 notas de R$100,00, gente, vai dar quanto? Do, é, R$1.000,00, não é isso? Que é 100 mais 100 mais 100, 10 vezes, 100 e 10 vezes vai dar R$1.000,00. E a compra foi quanto? Foi R$900,00, professor. É só fazer o cálculo, R$1.000,00, né? Menos R$900,00, quanto foi o troco? Olha aqui, ó. O troco foi de R$100,00, porque ele deu R$1.000,00. 10 cédulas de R$100,00, dá R$1.000,00. R$1.000,00, menos R$100,00, ou desculpa, menos R$900,00, vai dar R$100,00, é o troco da pessoa. E deve ser anotado aqui, ó, o troco, tá bom? Muito bem. Agenda para os alunos do segundo ano, abram aí os livros de vocês, né? Livro Buriti, nas páginas 66, 67, e anota aí a atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Alunos do terceiro ano, livro Buriti também, atividade 1 e 2, páginas 56. Atividade 1 e 2, páginas 57, beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E a partir de hoje, quando você for fazer sua compra, tá bom? Numa loja ou no supermercado, você pode exigir aí a sua nota fiscal, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho